o alô galerinha alô galerinha que não conheço o dwarves o diogo games of s mudemos de nome agora no YouTube aí mesmo com o mesmo nome aí da na página lá da Twitch que eu faço Live aí estamos voltando com vídeo no YouTube voltando com vídeo no YouTube trazendo um entretenimento carinho para vocês beleza e vou deixar aí embaixo e o link da roxinha onde que eu faço Live todos os dias todo dia tô fazendo Live beleza olhar específico não tem horário para você que eu faço lá tem horário mais específico vim aqui hoje mostrar um pouco tá fazendo aí ó tá fazendo a Vale do caiapó é desde 1999 esse mapa foi feito com o nosso amigo Andrade game Andrade modink vou deixar o link dele aqui embaixo do conhecimento parceiro Andrade modink e também vou deixar aqui embaixo o card o cara dele o link o site onde que ele publica esses mapa mod mapa trator pretadeira arado vai ser nesse link tudo embaixo aqui embaixo e beleza segue ele também aí o Andrade games no YouTube e Andrade games na roxinha ele já eu acho que ontem que ele esse mapa que ele mandou lá no site dele baixei estamos aqui ganhinha vamos mostrar o que tem no mapa dele aí beleza valeu a ninguém vai ver esse vídeo uma boa noite bom dia boa tarde euormuş B é que vai eu vim aqui eu minha 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 bater Bater 10 likes nesse vídeo hoje E no próximo Dimitron sujo pensar que eu não vou fazer galinha beleza esse vídeo vai ser publicado às três horas da manhã presenir três horas e publicada beleza valeu Vamos lá fazer o vídeo e aí ele não quiser ele ganha um caminhoneta aí uma está o pedaço seja perder no mapa mesmo que eu esqueço o ideal do mapa tá aí ó o que tem plantado aqui ganha agora não vi que queira para dar milho esse o campo 15 13 sete é milho o campo 2 é cana aí tem aqui tem um aqui que tem que começar primeiro aqui aqui a cooperativa venda de grão lá de madeira para vender madeira madeira água padeireira hoje outro distribuidor de grão Mcdonald já você pode trazer o milho que é milho aveia tem muita coisa aqui que eu vou mostrar para você água silo de tião aí galera tem muita coisa aí a venda posto é longe veículo aqui a nossa sede aqui ontem os trator aqui a nossa sede ó beleza nossa sede que eu vou mostrar a sede aqui ó e aqui estamos aí caminhoneta aí ó e já vem direto aí ó no mapa aí com o nosso amigo andar de game disponibilizou para nós ó direto aí ó ó direto para nós vem a caminhoneta vem ó vem aqui vem a de um tiro vem duas duas valtra e uma nirola de lá aquela zona a valtra aí ó a outra caminhoneta de cana aí ó a de cana e uns bolo coletadeira de mil o e o e a coletadeira de cana e a case a new holiday a escaneona trilane a topzera minha caminhoneta toda que se morra não gosto até se você tinha né e aí e aí o e aí e aí e aí os transbordos é planta as plantadeira de cana venha e vem a três transbordos já tá com cheio de cana E aí ó o tanque tanque ao o topo demais E aí e em breve eu tô mostrando mais em valeu em breve eu tô mostrando mais vídeo vocês vou tentar arrumar o gráfico dele mal e a gravações eu ver grava não ficou boa se não grava você não ficou boa amanhã eu faço o vídeo e eu mando eu tô boa eu mando hoje e no próximo vídeo vou fazer ele jogando valeu agora em que vai ver esse vídeo boa noite um dia boa tarde beleza esse vídeo vai ser lançado às três horas da manhã e muito brigadão pelo apoio de todo mundo que vai ver né vamos bater essa meta aí de 10 like no nesse mapa hoje ganha valeu a todos fui até a próxima